Olá, olá galera! Mais um vídeo para o canal e hoje olha o que eu vou mostrar para vocês, olha aqui! É, é eles! Os macaquinhos! Olha só o show do macaquinho! Olha ele aí! Olha só o show dele pendurado aí! Eita, seus macaquinhos terríveis! É, pessoal, indo para a chácara hoje, olha o que eu encontrei, olha o que eu vi na beira da estrada, nas árvores na pastagem, né? É, as árvores aí no pasto, olha o que eu encontrei! Eita, maravilha pura! Esses bichinhos sapeca! E é isso aí, galera! Quem gostou do vídeo, né? Deixa aí o seu like, o seu comentário, compartilha, tá certo, galerinha? Se você não for inscrito no canal, se inscreva! E olha aí, os macaquinhos! Esse daí, ó, tá até com um filhotinho nas costas, né? Se vocês prestar atenção aí, vocês vão ver que ele carrega um filhotinho aí nas costas. É, pessoal, é a tarde bem descontraída hoje, valeu a pena ir no sítio hoje e lá na chácara, né? Olha o que eu encontrei, que maravilha! Olha o show! É, o show! Eita, eita! E olha lá! Olha lá! Olha lá! Esse daí, que parece que ele tá com um filhotinho nas costas, né? Quer ver que ele vai descer ali? Vai descer ali e vocês vão ver. Vamos ver, vamos ver... É, ele tá comendo alguma coisa lá, parece. A imagem não ficou muito boa, pessoal, porque eu tive que puxar um zoom, né? De muito longe, que senão ele escorria. Tá certo? Olha aí, ó. Ele tá com um bichinho, ó, nas costas, ó. Tá vendo? Agora ele vai descer aí. E aí... E quando fica com o zoom, puxa muito o zoom, não fica legal a imagem. Mas olha só o show. Eita! Ó! E vai que vai! Olha na estrada agora. Olha aí, atravessando a estrada! E esse foi o show dos macaquinhos! Valeu, galera! Tchau, tchau! 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 Tchau.